Falar um pouquinho hoje sobre sistemas de recomendação. Eu vou fazer uma apresentação com alguns conceitos bem básicos e eu vou tentar sempre manter um nível mais didático nos exemplos que eu for dar. E também eu vou mostrar um pouquinho como que a gente faz a junção entre a parte de processamento de língua natural, que é o NLP, com a parte do sistema de recomendação, que é exatamente essa parte de usar textos aí para tentar melhorar as recomendações cada vez mais. Aqui eu tinha colocado um slide me apresentando, mas como o Pedro já me apresentou, eu vou passar então. A agenda dessa apresentação, então, primeiramente, eu vou fazer uma breve introdução sobre por que a gente utiliza sistemas de recomendação e onde que a gente consegue encontrar eles nas maiores empresas dos dias atuais. Em seguida, eu vou entrar um pouco mais em detalhes dos principais conceitos e principais algoritmos que a gente consegue utilizar. Então, eu vou partir para a parte de como que a gente pode usar NLP e textos aí para melhorar a qualidade dessas recomendações. E daí, no final, um slide sobre algumas considerações finais. Então, começando, a primeira questão que surge é por que a gente usa sistemas de recomendação, porque eles são tão importantes hoje em dia. Eu tenho certeza que todo mundo aí já passou por esse problema que eles visam resolver. E aqui eu coloquei um exemplo que é... Imagina uma pessoa que está lá escolhendo uma viagem que ela vai fazer e ela tenta acessar ali uma página de... reservar hotel, né? Eu dou book em hotéis.com e ela tem, então, que escolher lá qual hotel que ela vai ficar. Primeiro passo, na realidade, ela tem que escolher o destino dela. Daí, ela vai colocar essas informações no sistema, só que se for um sistema tradicional, vai retornar ali inúmeras opções, diferentes tipos de hotéis de diferentes qualidades, com diferentes características, né? E daí, é muito difícil para a pessoa que recebe essa quantidade de dados, quantidade de opções, conseguir escolher aquele hotel que vai atender melhor as suas necessidades. Da mesma forma, um outro exemplo muito clássico é quando a gente quer assistir um filme ou uma série, né? Hoje em dia, a gente vai lá e abre a Netflix. Quando a gente tenta assistir um filme, a gente tem muitas opções disponíveis aí. E seria muito difícil a gente conseguir buscar lá, olhar todas as opções que tem, qual a sinopse desses filmes. Simplesmente, a gente não conseguiria escolher alguma coisa para ver. E isso está também em várias outras situações, como quando a gente quer comprar um tênis, comprar um celular, porque tem inúmeras marcas disponíveis, inúmeros modelos, diferentes cores, toda uma infinidade de características aí, de opções disponíveis, o que dificulta muito a gente conseguir encontrar algo que vai atender a nossa necessidade naquele momento. Então, o sistema de recomendação, ele surge exatamente para suprir essa necessidade e tentar resolver esses problemas que a gente encontra. Então, a principal ideia é que um sistema de recomendação, ele vai tentar predizer e recomendar itens que um usuário possa gostar. E a ideia, então, é tornar mais fácil para o usuário encontrar aquele item que ele está procurando. Porque quando um usuário encontra o que ele está procurando com maior facilidade, ele vai ficar contente de estar utilizando aquele sistema, porque, no caso da Netflix, por exemplo, o usuário chega lá e facilmente escolhe um filme para assistir, certamente ele vai voltar a utilizar esse serviço, porque ele sabe que lá ele vai encontrar aquilo que ele procura. Então, isso é muito importante para as lojas, para os sistemas em geral, porque fideliza o usuário. E com isso, aumenta o volume de vendas, aumenta o consumo de filmes, séries e serviços em geral. Isso é muito interessante para quem está oferecendo aquele serviço ou vendendo aquele produto. Porque com esse aumento no volume de vendas ou na quantidade de consumo dos serviços, tem um aumento do lucro também. E com isso, é o objetivo que ele está buscando. Então, o sistema de recomendação, ele não só vai ajudar o usuário lá para tornar mais fácil encontrar o que ele está procurando, como vai de encontro com o objetivo do vendedor. E o sistema de recomendação também, eles ajudam a trazer a atenção do usuário em itens mais diversos, porque muitas vezes a gente vai, entra no... Quer assistir um filme, a gente tem algo em mente, mas a gente sempre acaba fazendo as mesmas escolhas. Então, as pessoas, por exemplo, sempre gosto de filme de super-heróis, sempre gosto de filme de drama. E o sistema de recomendação, então, ele vai conseguir trazer itens mais diversos, que provavelmente a pessoa não conhecia, mas que é um item que ela iria gostar. Então, com isso, o vendedor, a pessoa que está provendo aquele conteúdo, vai conseguir trazer essa diversidade aí na quantidade de consumo, de vendas, e com isso também aumenta a satisfação do usuário novamente. Então, para resumir, o sistema de recomendação, ele funciona de uma maneira bem simples, se você pensar nessa visão alto nível, em que ele vai pegar toda essa quantidade de dados que está disponível, que geralmente está na casa lá dos milhares, até mesmo milhões de opções, e com base na informação que ele tem do usuário, ele vai conseguir fazer uma filtragem dessa quantidade de opções disponíveis, e vai mostrar algumas opções que o usuário provavelmente vai gostar. Então, aqui nesse exemplo aqui, por exemplo, o sistema de recomendação, ele consegue, de alguma forma, identificar lá que esse usuário aqui, ele gosta de filmes de fantasia. Então, por exemplo, ele poderia recomendar dois filmes de fantasia aí, Harry Potter e Senhor dos Anéis, por exemplo. Então, essa é a ideia, é fazer a filtragem dessa infinidade de dados que a gente tem, infinidade de opções. E alguns exemplos que a gente encontra por aí, eu tenho certeza que todo mundo já passou, não por um, mas por vários sistemas de recomendação, mesmo que a gente, muitas vezes, não perceba que eles estão lá. O exemplo mais clássico é na Netflix mesmo, porque na Netflix, quando a gente acessa, tem várias listas lá, várias filas, linhas mesmo, com sugestões de filmes ou séries que ele acha que a gente vai gostar. Isso, quem está mostrando para a gente, é de fato um sistema de recomendação que está lá por trás, que está fazendo essa filtragem aí das informações do usuário lá, e tentando predizer algo que ele vai gostar de ver no futuro. Um outro exemplo, o Google faz algumas recomendações de notícias também. Isso fica muito evidente quando a gente abre o celular, abre o Chrome, principalmente. Se a gente descer a página lá do Chrome inicial, vai ter várias notícias que o Google está recomendando para a gente. E se vocês repararem também, essas notícias, elas são muito parecidas com coisas que a gente viu ou no dia anterior, ou na semana passada, por exemplo. Então, ele sempre está analisando o que a gente está consumindo para mostrar ali, recomendar coisas que ele acha que a gente vai gostar. YouTube também tem, com recomendações de vídeo, lá na página inicial, o que mais tem é recomendar coisa parecida com o que a gente já viu antes. E Spotify também, que faz algumas recomendações de playlists lá com músicas que ele acha que a gente vai gostar. Então, a gente consegue perceber que eles estão praticamente, o sistema de recomendação estão em praticamente todas essas grandes empresas de tecnologia, como Netflix, na Amazon, para recomendação de produtos lá, no Google, como eu mostrei, para recomendação aí das notícias. Spotify, Facebook também tem tanto recomendação de anúncios lá, quanto também recomendação de amigos, por exemplo. E a pergunta que fica é por que as empresas dão tanta importância para esses sistemas de recomendação? E a principal resposta é que existe um forte apelo comercial em se utilizar esses sistemas. Porque quando o sistema de recomendação mostra para o usuário itens que ele pode gostar, e o usuário de fato consome aquela recomendação, o usuário fica satisfeito e ele vai consumir aquele produto, ele vai comprar aquele item. Então, tem uma maior quantidade de vendas, uma maior utilização dos serviços, e, consequentemente, tem um maior lucro. E isso fica muito claro numa pesquisa que a Netflix fez um tempo atrás, em que ela analisou lá o consumo dos usuários, o perfil de como os usuários consomem lá os filmes e as séries, e eles perceberam que o usuário, ele perde o interesse depois de ter procurado mais ou menos por um minuto e meio lá entre todas as opções que ele mostra. Então, a Netflix percebeu que se ela não conseguir prender a atenção do usuário nesse um minuto e meio, o usuário provavelmente vai largar de assistir a série naquele momento, vai escolher fazer outra coisa, ou até mesmo mudar de serviço de streaming. Isso não é o que ela quer. Então, a Netflix sempre está investindo na qualidade do sistema de recomendação dela. Tanto que um caso que ficou muito famoso foi em 2006, a Netflix lançou um desafio que eles iriam premiar em um milhão de dólares quem conseguisse melhorar em 10% a curaça do sistema de recomendação. Se a gente olhar, esse valor de 10% é um valor que a gente fala, nossa, mas é muito baixo isso, né? Certamente eles conseguiram muito rápido, mas essa não é a realidade. Demoraram vários anos até que um time conseguisse atingir essa marca porque o sistema de recomendação da Netflix já era tão bom que conseguir melhorar em 10% foi uma tarefa muito difícil. Eles precisaram agregar diversos algoritmos, diversas técnicas diferentes para conseguir atingir essa marca. Então, dá para perceber como que essas empresas elas estão cada vez mais investindo na qualidade desse sistema de recomendação. Porque elas perceberam que com isso eles vão conseguir vender mais e ter um maior lucro. Então, partir com essa visão inicial, com essa motivação, eu tenho certeza que vocês estão curiosos para ver como que o sistema de recomendação eles funcionam por dentro. Como que a gente consegue, como o sistema ele consegue pegar essas informações aí e predizer aquilo que a gente vai gostar. Então, o primeiro passo é fazer essa coleta de dados com base naquilo que a gente está fazendo. Então, mesmo que a gente não perceba, o sistema ele está sempre coletando implicitamente lá informações nossas. Então, eles coletam os itens que, por exemplo, os filmes que a gente assiste, as páginas que a gente acessa, quanto tempo que a gente fica em cada página, os itens que a gente colocou no nosso carrinho de compras lá em site de e-commerce. Então, a todo tempo ele está coletando essas informações e com base nessas informações, então, eles vão alimentar o sistema de recomendação para, de fato, tentar identificar lá coisas que o usuário vai gostar. não só tem essa parte de coleta implícita, mas também tem alguns sistemas aí que, alguns sites que oferecem a opção do usuário ir lá e explicitamente dizer se ele gostou ou não do item que ele está vendo. Então, por exemplo, ele consegue apertar um botão de curtir ou até mesmo não curtiu, ou ele consegue dizer se ele achou excelente, muito bom, ou se ele achou ruim. Consegue também dar uma quantidade de estrelas lá que seria uma nota para aquele item que ele viu, dizendo se ele gostou muito ou se ele não gostou. E tem também alguns sites, principalmente isso a gente vê muito em site de e-commerce, em que depois que a gente compra lá um produto, vem a opção da gente escrever um texto avaliando aquele produto, dizendo se a gente gostou, dizendo o que a gente gostou naquele determinado produto. E todas todas essas informações então, elas são coletadas pelo sistema e elas servem como entrada do sistema de recomendação. E a ideia é utilizar esses dados históricos aí do passado, para tentar predizer coisas que o usuário vai gostar no futuro. Então, vamos imaginar aqui considerar esse seguinte exemplo, é um exemplo bem ilustrativo mesmo, bem pequeno, só para mostrar como a gente consegue representar toda essa informação computacionalmente. então, no caso desse exemplo, a gente teria dois usuários, o usuário João e o usuário Marcos, e três filmes, Harry Potter, Homem de Ferro e Rei Leão. E o sistema coletou lá algumas informações, e ele coletou lá que o João deu nota 5 para o Homem de Ferro e nota 1 para o Harry Potter, e o Marcos deu nota 1 para o Homem de Ferro e nota 4 para o Rei Leão. se a gente parar e pensar, tentar entender essas avaliações, a gente pode ver, a gente pode inferir aí que o João ele tende a gostar de filme de super-herói e não gosta tanto de fantasia, já que ele deu 5 para o Homem de Ferro e só deu 1 para o Harry Potter, e o Marcos ele tem um comportamento um pouco inverso, porque ele já deu nota 1 para um filme de super-herói e nota 4 para um filme de fantasia. Então, enquanto o Marcos ele gosta de filmes de fantasia, o João não. Mas para a gente, vendo essa informação de fora, é muito trivial para a gente perceber esse padrão, mas para o computador conseguir identificar essas características e conseguir fazer lá predições com base nisso é um pouco mais difícil. Então, a gente precisa ter uma forma de representar esses dados computacionalmente que seja uma forma adequada depois para a gente aplicar algum algoritmo que exista. Então, a representação mais intuitiva que a gente tem seria representar esses dados numa forma de matriz. Então, a gente coloca lá nas linhas os usuários e nas colunas os itens e cada entrada da matriz vai representar exatamente a nota que o usuário que aquele usuário deu para aquele item. Então, no caso desse exemplo aqui a gente coloca nessa primeira posição aqui que o usuário João deu nota 5 para o filme Homem de Ferro. e a gente faz isso então para todos os dados históricos que a gente tem. E a tarefa então de fazer uma recomendação nisso vai ser tentar predizer um valor para essas entradas que a gente não conhece. Tem também uma representação mais tradicional se a gente pensar na forma como a gente lida com dados em machine learning em geral que é por meio de tabelas então a gente colocaria lá tudo em forma tabular em que a gente teria três atributos usuário, item e a nota e a gente vai elencando todos os dados que a gente tem e daí no caso a tarefa de recomendação seria tentar predizer uma nota por um usuário e um item que eu ainda não tenho essa informação no passado. E uma outra representação também bastante utilizada seria uma representação em gráficos em que a gente representa usuários por nós os itens por nós também e faz conexões entre esses nós de diferentes tipos e o peso dessa conexão vai ser exatamente a nota que o usuário deu. Então, por exemplo o usuário João viu o filme Harry Potter e deu a nota 1 então eu crio uma aresta entre João e Harry Potter e uso essa nota 1 como peso dessa aresta e a tarefa de recomendação então seria fazer a predição das arestas desconhecidas então é uma tarefa de predição de links. Essas são as três representações mais clássicas que a gente tem mas certamente existem outras que podem ser utilizadas mas eu escolhi essas porque elas são as mais intuitivas e mais simples nesse primeiro momento. Então pensando nessa representação pensando nesses dados que a gente tem como funciona o sistema de recomendação como que a gente consegue pensar nesse sistema de recomendação pensando lá nos paradigmas de machine learning eles seriam problemas de classificação então vamos imaginar aqui que a gente tem os dados nessa forma tabular aqui e a gente ao invés de ter a nota a gente tem só a informação se o usuário gostou ou não gostou então isso é uma classe a gente tem o atributo alvo que esse atributo avaliação é na forma de um atributo categórico é uma classe então a gente obviamente tem uma tarefa de classificação que seria então predizer a próxima classe para entradas que a gente não conhece então no caso aqui eu tentaria predizer qual que é essa classe para o usuário Marcos e para o item homem de ferro mas também eu posso ver esse problema de recomendação como uma regressão porque ao invés de ter as classes eu posso ter as notas numéricas e em sendo dados numéricos esse atributo alvo seria então um problema de regressão e a ideia então seria predizer um valor numérico para essa nota que o usuário daria para esse item mas também a gente poderia ter muito bem um agrupamento em que a gente faria o agrupamento dos usuários com base nos gostos deles então a gente agruparia usuários que consomem filmes similares por exemplo e faria a recomendação com base nisso então a gente consegue ver que não tem muito uma resposta certa uma receita de bolo que a gente sempre vai conseguir aplicar por um problema de recomendação sempre vai depender dos nossos dados vai depender do que a gente quer recomendar de como a gente quer recomendar isso e do algoritmo que a gente pretende utilizar então tem que fazer uma análise cuidadosa de cada caso mas então isso significa que a gente pode sim utilizar os mesmos algoritmos que a gente já utiliza em machine learning tradicional então a gente consegue usar os cavezinhos mais próximos a gente consegue utilizar SVM a gente consegue utilizar redes neurais a gente consegue reaproveitar tudo a gente só precisa ter alguns cuidados porque geralmente nesses sistemas de recomendação pensa na Netflix a gente vai ter milhões de usuários e provavelmente muitos milhares de itens então quando a gente faz essa representação por exemplo numa matriz a gente acaba com uma representação extremamente esparsa porque a gente tem muita entrada desconhecida e só poucas com realmente valor lá porque um usuário vai avaliar o que? uns 5 10 itens perto dos milhares que tem isso é extremamente é um valor extremamente baixo né então essa esparcidade dos dados ela acaba atrapalhando um pouco esses algoritmos mais tradicionais de machine learning então existem algumas adaptações que já foram feitas aqui eu cito algumas delas que é filtragem colaborativa baseada em usuários a gente tem também a baseada em itens a baseada em conteúdo e a faturação de matriz e na realidade elas são adaptações de algoritmos que a gente já conhece de machine learning as três primeiras ali do K vizinhos mais próximos do KNN e a outra de uma outra técnica que é o SVD ela é uma adaptação dela e elas foram pensadas aí para resolver ou pelo menos conseguir lidar de forma melhor com esses dados muito esparços então aqui eu vou dar um exemplo baseado aí nessa filtragem baseada em conteúdo porque ela ajuda bem a ilustrar como que os sistemas de recomendação funcionam então vamos pensar aqui nos dados que eu tinha colocado lá antes em que eu tenho as notas aí que cada usuário deu para cada filme e como eu estou trabalhando com filme eu extraí também algumas informações desses filmes algumas informações descritivas desses filmes então eu peguei o gênero de cada filme eu peguei se esse filme é indicado ou não para adultos crianças enfim o tipo de indicação que é feita e se é um filme se é um desenho por exemplo ou se é um filme normal então são atributos bem simples aqui só para exemplificar mesmo como funciona a recomendação nesse algoritmo então a ideia aqui desse caso seria a gente tentar predizer qual que seria a nota que o usuário João daria para esse filme do Rei Leão aqui e a ideia é que esse algoritmo é baseado nos caves mais próximos daí que vem o nome FBC-KNN então a primeira etapa seria a gente calcular a similaridade desse item alvo que é o item que a gente está querendo ver qual que é o valor da nota então isso a gente chama de item alvo então a gente vai tentar calcular a similaridade desse item para os outros itens aqui do sistema então para isso a gente poderia por exemplo utilizar essa tabela de dados adicionais que eu tenho essa tabela dessas informações que eu extraí dos filmes então eu preciso fazer o cálculo dessas similaridades aqui então a gente poderia escolher qualquer métrica de similaridade que existe na literatura eu vou pegar uma extremamente simples na prática ela não vai ter resultados muito bons mas aqui só para exemplificar mesmo esse caso que eu estou trazendo como exemplo e essa métrica ela vai dizer o seguinte se eu comparo duas linhas aqui e os dois atributos eles têm o mesmo valor então eu dou a nota 1 se não eu dou o valor 0 então aqui por exemplo quando eu exemplificar vai ser mais claro então eu estou comparando o Rei Leão com o Homem de Ferro se eu pegar o atributo gênero aqui um é super herói e o outro é fantasia como eles não são iguais então nessa métrica de similaridade eu vou considerar o valor 0 daí eu pego o próximo atributo o próximo atributo é o filme do Homem de Ferro ele é indicado para adultos enquanto o Rei Leão é indicado por público juvenil então de novo eu não tenho essa correspondência os valores não são iguais então de novo eu vou somar 0 aí na métrica de similaridade que eu estou considerando e eu faço o mesmo para o último atributo aí que é o atributo de tipo então de novo a gente tem aí que um tem tipo normal e o outro tem tipo de desenho de novo não são iguais então de novo eu somo 0 e quando a gente soma tudo isso dá que a similaridade entre eles é 0 então esses itens não são nem um pouco similares obviamente daí o próximo passo do algoritmo então seria calcular a similaridade desse mesmo filme aqui é Rei Leão para o próximo item que a gente tem então no caso para o Harry Potter então eu vou usar a mesma métrica de comparar atributo por atributo então começando aqui se eu comparo o gênero os dois são de fantasia então como eles são iguais na métrica de similaridade aqui eu vou somar o valor de 1 daí eu vou comparar a indicação também são iguais então eu somo mais 1 e o tipo o atributo tipo foi diferente então eu somo 0 então como eu somo no final eu somo tudo e dá 2 então a similaridade entre esses dois itens aqui nessa minha métrica de similaridade é 2 então eu consigo ver que esse filme Harry Potter ele é muito mais similar ao Rei Leão do que o Homem de Ferro então eu vou usar exatamente essa informação na hora de calcular as recomendações aí então esse algoritmo a ideia dele é selecionar os caves nos mais próximos aqui como é um exemplo bem pequeno eu vou selecionar um K igual a 1 então eu vou selecionar só um filme mais próximo nesse caso quando eu comparo aqui a gente vê que 2 é maior que 0 então eu vou selecionar o Harry Potter como o item mais próximo desse filme Rei Leão aqui então a partir disso eu vou usar a nota que o usuário como eu estou querendo recomendar para o João eu vou ver agora a nota que o João deu para esse Harry Potter então a gente vê que ele deu a nota de 1 então eu consigo usar essa informação para predizer a nota que ele daria para o Rei Leão então aqui no caso vai ser 1 também a nota que ele daria nesse caso porque eu selecionei aqui o K igual a 1 então eu só estou selecionando um item similar mas se o meu K fosse maior daí ao invés de só pegar o valor direto eu faria um cálculo de uma média então se por exemplo eu tivesse dois itens e ele deu a nota de 1 de 1 em 1 e a nota de 5 em outro eu faria 1 mais 5 calcularia a média entre esses dois valores então a variação seria a média desses dois valores então com base nisso a gente consegue ver que o usuário João provavelmente não iria gostar desse filme aqui de Rei Leão então não é um item que o sistema vai recomendar a ideia então é fazer isso para todos os itens do sistema e selecionar aqueles que tiver maior valor de avaliação final e daí dá para fazer um corte por exemplo mostrar os 10 itens com maiores notas ou 5 itens com maiores notas aí vai depender de cada sistema que estiver considerando um outro algoritmo que a gente tem ao invés de trabalhar com esses dados aqui na forma tabular como esse algoritmo trabalha ele vai trabalhar com aquela matriz em que a gente tem os usuários nas linhas e os itens nas colunas só que como eu mencionei essa matriz é extremamente gigante porque a gente tem milhões de usuários milhares de filmes então ela é muito grande muito esparça então a principal ideia dessa técnica eu não vou entrar em detalhes mas é que ela vai fatorar essa matriz gigantesca em duas matrizes menores e como essas matrizes elas são preenchidas já fica muito mais fácil de gerar essas recomendações e o que esse algoritmo ele faz por trás é como se estivesse plotando os usuários e os itens no mesmo espaço gráfico aí e daí a ideia então é se a gente quer gerar as recomendações para esse usuário mais aqui no topo superior direito aqui ele seria selecionar então nesse espaço quais são os itens que estão próximos desse usuário aqui então no caso desse usuário aqui eu conseguiria recomendar esse filme Braveheart com base nessa técnica ela é uma técnica muito mais precisa do que a primeira que eu mostrei só que ao mesmo tempo ela é muito menos intuitiva na hora de estar trabalhando com ela porque essa fatoração ela não é tão clara quanto fazer aquele cálculo de similaridades que eu mostrei daí a pergunta que fica é qual desses algoritmos é melhor porque existem vários algoritmos muitos deles são rápidos outros nem tantos uns utilizam dados em formas de matriz outros em formas de tabela outros em formas de grafos e tem algoritmos muito mais precisos e a ideia então é aquilo que eu já falei antes que a gente vai ter que analisar cada caso a caso a gente vai ter que analisar o nosso problema a gente vai ter que analisar o que a gente quer recomendar e como que a gente quer recomendar e com base nisso a gente consegue então escolher um algoritmo que vai atender essas nossas necessidades e mesmo depois que a gente escolhe um algoritmo a gente pode passar por um processo de avaliação para ver se essas avaliações de fato são boas porque se a gente for pensar nesses sistemas dessas empresas grandes eles não querem colocar lá um sistema que sempre vai errar então é interessante é crucial na realidade que essas recomendações sejam boas porque elas vão ter um impacto direto ali na satisfação do usuário de o usuário encontrar o que ele quer de trazer essa diversidade de itens novos de trazer todas essas questões aí de surpresa também para o item ver um item lá que ele não estava esperando mas que ele provavelmente vai gostar então é muito importante a gente ter essa etapa de avaliação e existem diferentes formas que a gente pode adotar existe uma avaliação offline que essa avaliação offline na realidade ela usa dados históricos de base de dados aí de benchmark por exemplo naquele prêmio da Netflix que eu comentei antes quando eles lançaram esse desafio eles lançaram também uma base de dados gigantesca ali deles fizeram fizeram um corte nos dados deles mas mesmo assim são muitos dados e a gente acaba utilizando essas bases de dados que algumas empresas forneceram para fazer a avaliação e daí a gente consegue comparar diferentes algoritmos então e daí a ideia é a mesma de avaliação em machine learning tradicional a gente faz a separação dos dados em treino e teste treina o algoritmo com base na partição de treino e testa na outra partição e consegue ali avaliar se é um bom algoritmo ou não e daí nesses casos a gente vai utilizar métricas de erro e precisão no caso aqui eu só coloquei duas que é essa map e rmce que são métricas ali que geralmente a gente se usa na recomendação uma outra um outro tipo de avaliação seria fazer um estudo com usuários então o sistema lá a empresa faria um recrutamento de alguns usuários e daí faria um teste ZAB mostra a recomendação para um mostra um sistema sem as recomendações e faz perguntas ali tentando avaliar diferentes aspectos tentando avaliar se as recomendações foram boas se os usuários gostaram de ter aquelas recomendações se eles realmente consumiram aquelas recomendações se os itens foram diversos e várias outras questões aí que podem ser avaliadas a gente consegue ver que a gente consegue avaliar outros aspectos aqui do que só o erro e a precisão como na avaliação offline que eu mencionei antes só que o problema é que é muito mais difícil você conseguir recrutar usuários para fazer esse tipo de avaliação pegar uma base de dados lá que já está disponível na internet é muito mais trivial muito mais fácil de trabalhar então em geral acaba se utilizando mais a offline mas o estudo com usuários são muito importantes também de serem realizados e por fim a gente tem essa avaliação online que na realidade ela seria uma avaliação para um sistema que já está mais robusto que seria a gente colocar o sistema de recomendação que a gente implementou num sistema já em produção então seria como se a Netflix resolvesse fazer um teste e pegasse lá um conjunto de usuários e substituísse o algoritmo de recomendação que ela já tem por um novo e daí ela iria avaliar com o passar dos dias das semanas se os usuários passaram a consumir melhor essas recomendações começaram a consumir mais a ficar mais tempo assistindo filmes séries só que essa avaliação obviamente ela é mais difícil porque o sistema de recomendação já tem que estar bom porque nenhuma empresa vai querer colocar um algoritmo ruim porque isso vai afetar diretamente ali a qualidade do serviço então esse tipo de avaliação é muito mais difícil de ser utilizado na prática mas ainda assim ela é muito importante ela traz insights muito bons quando a gente de fato consegue fazer e daí com base em tudo isso a gente vê que dá para utilizar só esses dados de notas que os usuários dão dá para avaliar e gerar recomendações boas só que ainda assim a gente acaba sempre caindo nesse problema de esparcidade dos dados porque o sistema já é esparso porque a gente tem poucos um usuário avalia poucos itens mas é quando o usuário acabou de chegar no sistema a gente não sabe nada sobre ele ou quando a gente acabou de colocar um item novo a gente não consegue ter muita informação desses itens então surgem algumas outras alternativas uma delas usar textos para tentar enriquecer um pouco mais esse processo e tentar trazer mais informação para quando a gente não conhece não tem dados suficientes e com isso a ideia é tentar gerar recomendações melhores então como eu tinha mencionado lá muitos sites principalmente os de e-commerce ali fornecem a opção dos usuários escreverem textos dizendo se eles gostaram ou não dos produtos então os usuários vão lá e escrevem absolutamente qualquer coisa né e daí a tarefa do sistema de recomendação então vai tentar vai ser filtrar essas informações identificar coisas que possam ser relevantes ali para predizer se o usuário gostou ou não daquele item que ele comprou ou consumiu né então pensando aqui num exemplo mais simples né um usuário poderia ter falado por exemplo né esse produto é de péssima qualidade não tem procedência a palmilha não informa a marca nem a numeração do tênis não sei como esse produto falsificado é vendido chega até a ser ridículo então quando a gente olha para essa avaliação a gente vê que tem uma conotação extremamente negativa em que o usuário não gostou de fato desse produto então a gente conseguiria extrair essas informações utilizando técnica GNLP ali e usar isso daí na recomendação para falar lá que o usuário não gostou e daí a gente alimenta o sistema com essa informação e ele vai tentar não recomendar itens que sejam similares a esse e da mesma forma a gente poderia ter o contrário né a gente poderia ter uma avaliação que fala muito bem como essa segunda que eu coloquei aqui em que o usuário fala que o produto é ótimo comprou no mês passado e está muito satisfeito então também a gente conseguiria extrair essas informações e utilizar ali no sistema de recomendação para tentar encontrar itens que sejam próximos a esse por exemplo e daí existem várias abordagens também que a gente pode usar para agregar esses textos aí no sistema de recomendação a mais simples dela seria a gente utilizar essas avaliações como nota para o item então como assim a gente usaria uma técnica lá de NLP que chama análise de sentimentos tem todo um conjunto de algoritmos aí que estão nessa sub-área aí de NLP que é extrair os sentimentos dos textos então isso na realidade essa técnica na realidade ela pegaria esses textos e tentariam extrair se esse texto tem conotação negativa ou se tem conotação positiva por exemplo como eu tinha mencionado lá antes e daí ao invés por exemplo da gente usar aquelas notas que a gente tinha a gente poderia usar essas informações que a gente extraiu das revisões então por exemplo se o usuário João fez essa revisão aqui e a gente conseguiu ver que ele não gostou com base no que ele escreveu a gente consegue colocar essa nota aqui para esse item e da mesma forma a gente conseguiria fazer para o Marcos que ele gostou da TV aqui porque a gente conseguiu extrair essa essa conotação positiva do texto dele então a gente colocaria aqui nessa representação em matriz também e poderia usar aqueles outros algoritmos lá que eu mostrei antes da mesma forma como antes agora usando essas informações dos textos uma outra abordagem seria criar uma representação de bag of words que nada mais é do que a gente os nossos atributos vão ser as palavras de todos os textos que a gente tem então aqui por exemplo a gente tem duas revisões e daí tem as palavras produto ótimo péssima e qualidade e daí então essas palavras elas seriam os atributos aqui dos nossos dados e a ideia dessa técnica de bag of words é fazer a contagem de quantas dessas palavras aparecem em cada texto então por exemplo aqui nesse primeiro nesse primeiro texto a gente tem que o produto é ótimo então apareceu a palavra produto uma vez então eu coloco um aqui e apareceu a palavra ótimo uma vez também então eu coloco um também aqui na posição de ótimo e as outras palavras não aconteceram então ficam com zero e eu faço a mesma coisa para o outro texto que eu tenho aqui então apareceu produto e péssima e qualidade todos uma vez então eu coloco aqui que eles apareceram uma vez e a ideia dessa técnica então é baseado que a gente conseguiria ter essa noção de qualidade de se o usuário gostou ou não com base apenas nas palavras dos textos e obviamente a gente consegue de fato ter essa noção porque pela palavra ótimo a gente consegue ter essa noção de que foi bom de que foi uma avaliação positiva pela palavra péssima a gente consegue também ver que foi ruim então a ideia de tudo é que quando a gente pegar todas as palavras e fazer todas as contagens ali a gente vai conseguir fazer uma separação melhor do que foi bom e do que foi ruim então a gente consegue usar isso também no sistema de recomendação só que agora a gente usa um pouquinho diferente uma das abordagens seria usar aquele algoritmo que eu mostrei primeiro lá do cálculo das similaridades que eu não sei se vocês lembram eu tinha uns dados descritivos lá dos filmes que eram os atributos lá de gênero de indicação e agora eu poderia simplesmente pegar essa matriz que eu criei aqui no passo anterior com essa representação de bag of words e colocar aqui como dados descritivos desses itens e daí eu faria o mesmo passo lá de usar aquele algoritmo eu calcularia agora a similaridade dos itens com base nas palavras que aparecem neles e daí então eu escolheria uma métrica adequada a textos lá de similaridade e faria os passos iguais aos que eu fiz antes calcula a similaridade seleciona os carros mais próximos lá e calcula então a média das avaliações desses itens mais próximos e com base nisso eu consigo então fazer as recomendações da mesma forma como antes uma outra técnica que já começa a aprofundar um pouco mais ali em tentar entender o que o usuário de fato gostou ou não seria fazer extração de aspectos porque nem sempre a gente tem revisões que são totalmente positivas ou totalmente negativas como eu mostrei até agora às vezes o usuário fala cita algumas características que ele achou boas e cita outras características que ele achou ruim então por exemplo aqui nesse texto tem isso o produto é ótimo porém me desagradou a fabricante ter tirado os fones de ouvido e carregador então a gente vê que na mesma avaliação ele deu uma avaliação boa para o produto em geral só que ele fala que ele não gostou ali dos fones de ouvido e carregador então os aspectos seriam exatamente isso a gente extrair essas características e como o usuário avaliou essas características então por exemplo eu teria aqui da mesma forma eu criaria também uma tabela em que eu tenho o usuário João eu tenho o item de celular que é o que ele está avaliando aqui e daí eu tenho então que o produto que é o que ele fala ele teve uma opinião positiva só que quanto aos acessórios ele teve uma opinião negativa e então daí eu consigo utilizar também essas informações aí para fazer para utilizar lá no sistema de recomendação e daí eu tenho que então utilizar técnicas aí de extração de aspectos para extrair esses aspectos que eu mencionei aqui a partir desses textos e daí ele tem várias técnicas para isso tem análise de dependência entre as palavras uso de regras sintáticas machine learning então eu não vou entrar muito em detalhes porque não é muito o foco de como que a gente consegue extrair isso dos textos mas sim como que a gente consegue agregar essas informações aí na recomendação então a gente construiria essa tabela aqui por exemplo e a gente conseguiria fazer uma classificação aqui por exemplo e com base nisso a gente conseguiria gerar as recomendações lá para o usuário por fim essa é a última forma que eu vou mostrar de representação desses textos é uma forma muito mais moderna em que é o que a gente chama de word embeddings é que a ideia da gente criar uma representação vetorial para cada uma das palavras do texto então ela traz uma noção muito mais semântica em que a ideia é que ela cria vetores ali para cada palavra de fato são vetores de números mesmo e ela traz uma ideia um pouco semântica como por exemplo aqui que o vetor da palavra rei se eu pegar esse vetor eu subtrair o vetor da palavra homem e somar o vetor da palavra mulher vai dar um vetor muito próximo ao vetor de rainha então ela já traz um pouco essa noção de semântica aí nesse processo aí de extração das informações dos textos né então eu poderia por exemplo extrair pegar o embedding de cada palavra aqui do texto somar todos esses embeddings aqui e gerar uma representação numérica para cada um desses textos de maneira muito similar lá a representação bag of words que eu comentei anterior e daí então de novo eu teria uma representação em tabela aqui para cada um desses itens e daí de novo eu conseguiria usar lá naquele algoritmo de de similaridade de baseado lá nos cavezinhos mais próximos que eu tinha mostrado antes e daí da mesma forma como antes eu substituo essa matriz aqui esses dados descritivos dos itens eu vou colocar essa matriz dos embeddings que eu criei e da mesma forma eu vou fazer a recomendação sem mudar praticamente nada depois disso a única coisa que vai mudar vai ser a métrica de similaridade que eu vou usar porque eu vou ter que usar uma métrica de similaridade que seja mais adequada a esses dados que eu tenho agora então de maneira geral basta representar esses textos de maneira estruturada ou seja eu vou pegar lá o texto e vou usar a técnica GNLP para tentar criar uma tabela ou uma matriz ou até mesmo um grafo e daí eu vou usar a maioria dos algoritmos que a gente já conhece lá de machine learning então eu vou usar variações do cavezinhos mais próximos eu vou usar lá a fatoração de matriz que eu mostrei antes eu posso usar também algoritmos baseados em deep learning posso usar praticamente tudo a grande questão é eu encontrar uma forma de representar esses textos de uma maneira mais estruturada então por fim a gente consegue perceber que nessas revisões dos usuários existem informações muito importantes porque ele escreve lá o que ele gostou e o que ele não gostou ele coloca também quais aspectos ele leva em consideração ao consumir ou comprar um produto então todas essas informações elas trazem toda uma visão nova ali para o sistema de recomendação porque ele consegue identificar mais como o usuário se comporta do que ele gosta do que ele não gosta então a gente consegue construir algoritmos muito mais refinados utilizando essas informações dos textos então por exemplo eu coloco aqui uma pergunta que ilustra muito bem essa situação é que se muitos usuários reclamam da qualidade do atendimento em um restaurante por que eu vou recomendar esse restaurante alguém que preza muito pelo atendimento não faz sentido então se eu conseguir ter essa informação por meio dessas revisões que os usuários fazem eu consigo fazer recomendações muito mais assertivas recomendações de muito mais qualidade então usar esses textos melhora muito a recomendação porque tem é uma fonte muito rica de informações sobre o que os usuários gostam e não gostam diminui como eu tinha comentado lá antes a esparcidade dos dados porque eu consigo trazer mais informação para onde eu não tinha tanto e eu consigo ter maior precisão e menor erro das recomendações então é muito importante pensar sempre que tipo de texto a gente vai pegar em primeiro lugar como que a gente vai extrair essas informações e como que a gente vai que algoritmo de recomendação a gente vai usar e nunca esquecer de fazer uma avaliação lá no final para ver se de fato essa avaliação foi boa né a gente vai a gente vai Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri